Você sendo firme, você consegue virar essa situação. Eu também quero saber. Eu tô com a palavra demônio na cabeça. Eu também quero saber. A maravilha, o milagre que Deus vai realizar no nosso mês de março. Taro aqui, Lenorma aqui, farei as previsões agora pra você. Quer saber o que vai acontecer na sua vida? Trabalho, dinheiro, amor, saúde e muitas outras coisas. Fica aqui comigo que eu vou te contar agora. Este virginiano vai contar para você, que também é de virgem ou que tem interesse no signo de virgem. Já estou com o baralho na mão, já estou embaralhando aqui pra você. E que Deus revele muitas coisas agora para as nossas vidas. Muitos conselhos. Muita abertura de consciência pra nós. E vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nossa, as cartas estão caindo, hein? Ó, a carta da raposa, hein? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Vamos lá com a graça e misericórdia de Deus. Cortando, cortando e vamos lá. Virgem, previsões para virgem referentes ao mês de março do ano de 2024. Primeiro ponto que sai. Virgem tem que aprender a se perdoar. Aqui traz muito forte como previsão pra você. Que você ainda sente que falta algo em você. Ó, aqui sai muito a carta do ramalhete. O ramalhete, ele pode simbolizar muito o estético, o visual, a beleza, a aparência. Parece que você, virgem, você tem uma autocrítica forte a respeito da sua aparência física. Não só de agora, mas também de um tempo. Já de um tempo. Não é uma coisa de agora, que já me vem como algo de certo tempo. Parece que tem algo que te incomoda na sua aparência e isso dificulta até a sua autoestima para questões ligadas à vida amorosa também. Mas questões ligadas a relacionamentos em geral. Ok? Pede aqui mais atenção. Diz que isso é uma coisa que você tem que trabalhar com você. Porque nós temos limitações, limitações físicas, né? Nem tudo a gente pode mudar dentro do nosso corpo. Mas que você mude as coisas de acordo com aquilo que você pode. Porque aqui fala de chateações com o seu corpo. Você gostaria de ser uma pessoa mais bonita. Aparentar melhor. Isso te incomoda. Aqui traz essa energia do incômodo até para a vida amorosa. Porque dá a sensação que você queria mostrar algo para alguém. Muitos querem mostrar dentro da vida amorosa algo para alguém. Ah, eu quero mostrar para um ex ou para a pessoa atual. Ou para as futuras paqueras. Uma certa beleza. Um certo charme. Uma certa elegância. E aí se frustra por não estar à altura daquilo que você tem na cabeça. Mas o signo de virgem é o famoso signo. Que tem mania de perfeição. E a vida passa longe de ter um certo nível de perfeição. Ainda mais no que se refere. Ao que se refere. A beleza, né? Vamos lá. Tempo de você harmonizar mais situações ligadas às pessoas ao seu redor. Aqui sai a carta da chave. A chave fala muito de possibilidades de você melhorar a convivência com pessoas ao seu redor. Principalmente no sentido de pessoas que se soltam mais com você. Ah, eu tenho um vizinho que ele é de cara amarrada comigo. Eu tenho pessoas ao meu redor que eu sinto que elas são um pouco travadas. Um pouco sérias demais. Porque aqui fala muito no sentido de você tendo a possibilidade de transpor essa barreira. Que é a barreira de alguém ser sério. Ou de pessoas que te tratam com cara amarrada e coisas assim. Você vai sentir aos poucos mais facilidade para lidar com esse tipo de pessoa. Tá? Então traz essa energia aqui para você. Aqui também tem para você signo de virgem. A energia de você prestar atenção. Glória a Deus. Parece que você estava como uma pessoa desgostosa. Lembrando que eu estou falando para o mês de março. Pode ser que certas coisas que eu abordo aqui, às vezes você não enxerga tanto sentido. Mas, no decorrer do mês de março, muito provavelmente fará sentido. Vamos lá. Por quê? Aqui fala assim. Vou falar a mensagem nua e crua. Inimigo que vira amigo. Não vou dizer que vocês vão virar melhores amigos. Mas aqui alguém com o qual você tem desavenças. E que você, então, passará a ter essa pessoa. Carta aqui do cão. Como amigo. Com certo bem-querer. Não vou dizer que vão ser os melhores amigos. Mas que vão resolver aqui situações. Aqui fala de você resolvendo situações com alguém que não gosta de você. Ou que tem a atitude de como se fosse pedra no seu sapato. Aqui fala para a grande maioria que é mais amizades. Ou pessoas conhecidas. Pessoas ao seu redor. O porteiro do seu condomínio. Pessoas com as quais você tem contato. Mas que não necessariamente são pessoas muito íntimas. Traz isso muito aqui dentro da tua energia. Essa energia bem forte aqui para você. Bom, tenho muito mais previsões. Mas parabéns, signo de virgem. Parabéns a nós. Nós ficamos em primeiríssimo lugar nas previsões. Mais de 130 mil visualizações. Com certeza de longe o vídeo mais bombado do YouTube inteiro no Brasil. Para o signo de virgem das previsões de fevereiro. Arrebenta de dar likes aí para que você continue no primeiro lugar. E eu já vou passar a tua frase. Que é a frase que você vai deixar aqui nos comentários. Para a gente sintonizar muito aí a sua energia. E então você ter mais bênçãos. Nós termos mais bênçãos dentro do mês de março. Escreva assim. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Escreva assim. Deus muda positivamente. Amém? Deus muda positivamente. Glória a Deus. Deus transforma a sua vida para o positivo. Deus faz com que a dificuldade se torne bênção. Se torne algo de alegria para a sua vida, para as nossas vidas. Então escreva aqui nos comentários. Vamos levantar esta energia e vamos a mais previsões aqui para você agora. Signo de virgem. Virgem. O que tenho a mais aqui para você? Se você estuda, ok? Tem que prestar um pouco mais de atenção com armadilhas. carta aqui para você da raposa e a carta da raposa fala de armadilha. Aqui fala muito de armadilha vinda da instituição. Instituição. A faculdade cria alguma complicação ali para as atividades que eu quero desenvolver dentro dos estudos. Uma prova a mais, alguma coisa mais difícil. Tem faculdades que eu já ouvi dizer que são faculdades que elas complicam mais, por exemplo, para o aluno sair, porque às vezes elas querem prender mais o aluno. Eu já ouvi dizer, não estou falando o que acontece. Estou falando o que eu ouvi dizer, ok? Que às vezes tem faculdade que complica muito para prender o aluno e ele ter que pagar mais mensalidade. Faculdade, escola, cursos e coisas assim, entendeu? Se você estuda como autodidata, é um livro que eu compro e coisas assim, pode simbolizar muito no sentido de situações aqui para você em que você tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa enganada a respeito das fontes. Quem que é a fonte? Porque as pessoas às vezes acham que é comprar qualquer livro, estudar qualquer coisa. Entendeu? Tem que ver o autor. O autor tem nome, renome na praça sobre o assunto que você quer. Tem que ver esse tipo de situação, mas aqui traz esse tipo de energia para você. Vamos lá. Vou correr, vou correr, virgem. Glória a Deus, aleluia. Sai assunto de saúde, energia boa. Carta do coração. Coração é uma carta muito boa. Que fala muito de resultados positivos. Tem pessoas aqui que estão esperando resultados positivos dentro da saúde ou fazer alguma mudança com respeito à sua saúde, alguma correção. Tem pessoas que querem fazer correção, correções aqui dentro da saúde. A maioria das pessoas de virgem é uma maioria de pessoas que querem adotar algum padrão, alguma correção, alguma melhoria dentro da saúde. É que traz total facilidade para isso, tá? Total, energia para isso. Eu vejo muitos aqui até melhorando, por exemplo, as vistas e coisas assim. Mas vamos lá. Mas tem energia boa. Ainda mais se você estiver esperando algum resultado disso que você pode se surpreender. Se você passa por problemas, aqui já fala que você faz adaptações e você verá resultados positivos dentro dessas adaptações que você pretende fazer. Ok? Energias muito de família aqui para você. Tenha paciência com coisas que não se resolvem. Aqui já pede isso para você. Aqui está a carta dos caminhos. E a carta dos caminhos é uma carta que fala, muitas vezes, de coisas que ficam indefinidas. Pessoas que precisam tomar atitudes, tomar decisões. Às vezes você tem que tomar atitude com pessoas da família ou pessoas da família têm que tomar atitude com você. E você vê uma situação de pessoas da família que deveriam tomar certas atitudes ou ter certa consciência a respeito de algo. Ai, fulano me deve desculpas. Ai, fulano deveria me ajudar em tal coisa. Ai, fulano deveria reconhecer tal coisa. E não faz, não reconhece, não ajuda e coisas assim. Aqui tem um pouco essa energia. Diz que você se esforça também para melhorar contato com família. Diz para você ter paciência que aos poucos você vai sentir resultados de melhorias dentro da convivência, dentro do entendimento, dentro de como você se integra à família. Traz muito essa energia aqui para você. E vamos lá. Glória a Deus. Aleluia. Hoje eu estou reparando que eu estou inspirado para fazer as previsões, hein? Atenção, dificuldade de entrar em contato com pessoas distantes. Pode ser, por exemplo, eu. Como eu sou do signo de virgem, tudo o que eu falei até agora bateu com a minha vida. Mas, enfim, eu sinto muita dificuldade. Eu tento fazer ligação para pessoas muito distantes e a ligação fica péssima. A qualidade da ligação. Aqui traz a carta da montanha, dificuldade para contato com pessoas à distância. Essa dificuldade pode ser porque a pessoa não responde. Ou pode ser, como eu citei, uma dificuldade no sinal, na internet, no wi-fi, nas redes móveis, seja lá o que for. Ok? No chip. Seja lá o que for. Mas aqui traz um pouco essa energia disso para você ter paciência com esse tipo de situação. Ok? Ó, tenho muito mais previsões para você, mas eu tenho que te lembrar. Já pegou sua consulta gratuita, filho de Deus? O link está aqui na descrição. O primeiro link que aparece na descrição. Não precisa nem caçar muito. É o primeiro link que aparece na descrição. Clicou, vai abrir uma página com todas as explicações da sua consulta particular gratuita. Então, você clica lá no botão que vai ter na página e vai ser direcionado ao passo a passo para já se consultar. Por quê? Porque funcionamos 24 horas. Faça chuva, faça sol, dia, noite, madrugada, todos os horários. Meu time de profissionais, pessoas escolhidas por mim para atenderem você. Ok? Leitura de cartas, outros lêem búzios, outros lêem runas. Tem para todos os gostos. Vamos às previsões aqui para você. Agora que você já foi, que você já voltou, qual que é a previsão? Diz que você tem uma certa preocupação com assuntos ligados ao lar. Tem uns que querem encontrar casa. Aí, quero encontrar uma casa para morar, às vezes, de aluguel. Ou quero melhorar algo na minha casa, ajeitar algo na minha casa. Seja lá qual for o seu objetivo, carta da estrela. A estrela é o sucesso. A estrela é o sucesso. A estrela é a realização. Ok? A estrela é o brilho. É a estrela cadente que vem para te trazer sorte. É a estrela de Belém que sinaliza a vinda do Cristo. Ou seja, que sinaliza o milagre e a capacidade de realizar o que você quer realizar dentro da sua vida. Aqui, principalmente, ligada ao lar. Vamos a mais previsões aqui para você. Signo de Virgem. Vamos lá. Tá. Diz para você ter paciência com coisas que exigem mais a sorte. Desde jogos de loteria e coisas assim. Até mesmo coisas que, no geral, você dependa de sorte. Porque a gente sabe que tem coisas na vida que, às vezes, a gente depende de sorte. Entendeu? Aqui traz a carta do chicote. O chicote é uma carta de dificuldade. Que fala de dificuldades ligadas à sorte. A coisas ligadas à sorte. Então, tenha paciência se o assunto for esse. Vamos lá. Sai assunto de amor aqui. Mas, para não alongar, não vou falar muito. Carta da âncora. A âncora fala de coisas que não mudam tanto. Mas, daqui a pouco, eu vou te explicar mais. Porque tem a ver com vida amorosa. Fechou? Vida amorosa, de novo. Algumas coisas que você vai querer alterar na sua vida amorosa. Mas, daqui a pouco, eu vou te explicar também. Porque não convém falar. Agora. E, aqui, mudanças dentro da área financeira. Mas, eu vou te explicar também quando eu me focar dentro da vida financeira. Em resumo, é isso que eu tenho para você. Aqui na Energia. Fala de uma pessoa do passado. Que ela tentará entrar em contato com você. Em muitos casos, tem a ver com vida amorosa. Já, eu tenho interesse em assunto judicial. Carta da aliança. Diz que dá para propor. Você conseguirá propor alguma mudança dentro dessa causa judicial. Que, se você for uma pessoa mais calma para negociar os termos, essa mudança favorecerá você. Não vou dizer que favorecerá você 100%. É difícil em causa judicial a gente ficar 100% contente. Geralmente, a gente fica um pouco contente. Cede um lado para poder ganhar em outro e coisas assim. Mas, aqui, para acordos, tem favorecimento. Se você tem interesse em viajar, um pouquinho de cuidado. Porque traz dificuldades para deslocamento. Vamos lá. Mas, aqui, fala porque muitos aqui querem viajar para locais muito distantes. E, aí, não tem tanto favorecimento para isso. Mas, vamos às previsões aqui agora a respeito das áreas principais de ato. Quais são as áreas principais? Dinheiro, trabalho e amor. Eu começo agora com dinheiro para você. Signo de virgem. E, vamos às previsões aqui para você. Signo de virgem. Olha o meu tarô aqui. Eu acabei de ler o Lenormand. Agora, eu vou tirar cartas complementares com o tarô. Outro baralho. São dois baralhos totalmente diferentes. Vamos lá. Giato, o que tem aí? O que me espera dentro da vida financeira? Lembra que eu falei agora há pouco? A respeito de mudança dentro da vida financeira? Pois é. A mudança vem para você. Aqui sai a carta da cegonha. E a cegonha, ela fala das mudanças. Provavelmente, algum dinheiro que você não espera e você recebe. Pode ser um dinheiro que estava bloqueado. Pode ser alguém que te devia e, então, pretende te pagar. Pode ser alguma oportunidade de ganhar um dinheiro extra. Mas, aqui fala um dinheiro inesperado. Um valor inesperado que vem como possibilidade. Por que como possibilidade? Aqui fala, assim, que você tem que ter pulso firme. Pulso firme. Então, por exemplo. Ai, alguém me deve, às vezes, ter pulso firme para cobrar a pessoa. Se a pessoa vier falar com você. Às vezes você vê que a pessoa está com aquela conversa um pouco mole. Você, sendo firme, você consegue virar essa situação a seu favor. Por que é que fala que você tem que ser firme? Se você for firme, você terá a possibilidade de receber uma quantia a mais inesperada. Entendeu? Mas diz muito que você tem que ter uma postura de firmeza com as situações dentro da tua vida financeira. De ato, o que me espera dentro da vida financeira? Eu vejo que você está como uma pessoa que está agindo de modo oculto. Por quê? Porque aqui está a carta do livro. O livro fala de coisas ocultas. Às vezes você está planejando um empréstimo que você não conta para ninguém. Às vezes você está planejando fazer alguma mudança dentro da tua vida financeira. Ou está aguardando o dinheiro e não conta para ninguém. Por que é que eu vejo situações, coisas ocultas que você realiza e que você ainda não quer expressar para certas pessoas. Tem isso também. Em certas ocasiões, aqui também faz referência a uma outra pessoa que te deve ou que de alguma forma deveria te disponibilizar algum valor. E essa pessoa esconde coisas de você. Aqui também tem essa questão. Se não for você que está escondendo coisas... Porque aqui na verdade tem uma mensagem dupla. Tem gente de Virgem que está fazendo as duas coisas. Esconde assuntos financeiros. E também tem alguém que deve e esconde coisas de você. Ok? Ou pode ser uma dessas duas previsões. Mas eu creio que a maioria dos casos aqui, as duas previsões se encaixam para a grande maioria das pessoas do signo de Virgem. Cuidado se alguém te deve, porque alguém está tentando esconder coisas de você. Às vezes um valor que essa pessoa deveria entregar nas suas mãos e não entrega, deveria disponibilizar e não disponibiliza e coisas assim. Na grande maioria dos casos, isso é uma pessoa mais próxima a você. Em alguns casos, como eu estou fazendo uma previsão para muitas pessoas, pode ser referente a algo externo, a uma pessoa externa. Ah, um gerente que poderia dar desconto para mim, mas ele mente ou ele oculta um desconto que ele poderia dar e não fornece e coisas assim. Mas a maioria é uma pessoa mais íntima, mais próxima a você, tá? Em todos os casos, diz aqui que você se preocupa muito com coisas que ainda não foram ajustadas na sua vida financeira. Coisas que você quer muito encontrar, uma negociação, uma negociação, um acerto de contas, carta da aliança, um ajuste, um combinado, um acerto de contas. Muito cuidado se alguém que deve para você ou que poderia fazer favores, porque como tem a carta dos livros e a carta dos livros fala de alguém que esconde, pode ser que às vezes você se preocupe, porque aqui você se preocupa com algum dinheiro, que por algum motivo você tem que fazer um acerto, um ajuste. Eu acredito que para a grande maioria aqui, é mais um dinheiro que alguém deve para você ou que alguém deveria disponibilizar para você. E aí a carta do livro, a pessoa esconde, a pessoa não fala a verdade, a pessoa oculta coisas, você vai ter que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Já te alerto, viu? Infelizmente. Aqui não sai necessariamente uma energia ruim para você, quando se trata do seu dinheiro. Agora, qual que é o problema? Se o seu dinheiro está na mão de alguém, se alguém te deve alguma coisa, se tem que acertar algo com alguém a respeito de algum assunto do passado, tem complicações e você vai ter que ter sabedoria. Vou embaralhar aqui rapidinho o tarô, nem preciso embaralhar muito, porque eu seleciono a carta. E aí eu já dou o conselho para você, mas a maioria está engastalhada nessa situação aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, cortando, cortando e vamos lá. Conselho, carta do pendurado e carta do imperador. Ok. É o seguinte, lembra que eu falei agora há pouco que você tem que ter uma postura firme? E aí saiu a carta do imperador. Ao lado, a carta do pendurado. Aqui fala, não adianta, você tem que tomar cuidado, não deixa as pessoas, ou a pessoa, porque aqui na grande maioria dos casos é uma pessoa, não deixa a pessoa te convencer, mudar a sua cabeça. A carta do pendurado fala muito ter uma ideia fixa. Junto com o imperador, você ser senhor das suas ideias, você ser o senhor, você tem a postura de poder e autoridade que é a figura aqui do imperador. Então não deixa que alguém te passe para trás, fique te dando, te contando a história da carochinha, tentando esconder as coisas de você. Aqui diz que se você suspeita de algo, muito cuidado para que alguém não faça a sua cabeça, não tente mudar o seu pensamento sobre dinheiro, porque aqui traz essa energia para você. Mas vamos lá. Esta é a previsão financeira e agora eu vou ao trabalho. Você que não tem trabalho de ato, não tem trabalho com essas perspectivas para mim, vai melhorar, vai piorar, o que eu tenho que esperar, o que eu tenho que fazer, de acordo com a situação que você vê aí para mim. Pois é, vou te contar. Tem energia boa? Olha, tem uma energia tão boa que eu vou te contar uma coisa, hein? Aqui fala assim que você vai ficar em dúvida. Poucas vezes na minha vida eu já fiz esse tipo de previsão para trabalho. Pois é, aqui diz que você vai ficar em dúvida com respeito a vagas. Provavelmente muitas vagas disponíveis para você se candidatar. Muito cuidado, porque às vezes surgem tantas vagas e a gente fica com aquele olhão grande e pensa assim, ah, são muitas vagas, então vou me candidatar para uma aqui, uma lá, porque tem tanta vaga. Mas, do mesmo jeito que elas aparecem, elas podem sumir também. E não é garantia. Não é porque apareceram 20 vagas que, ah, vou escolher só duas, porque são muitas vagas. Não é garantia que essas duas você passará. Então, muito cuidado, porque aqui fala de oferta. E só que você tem que correr atrás dessa oferta e pegar essas ofertas, entendeu? Apareceram 20 vagas, então você corre atrás das 20 vagas. Ah, mas são muitas vagas, vou enviar só para duas, que já está bom. Você corre risco de perder se você fizer isso, tá? Uma parcela, outra parcela não perde, mas é bom prevenir. É o que traz aqui. Diz que você quer se esforçar muito em assuntos de conquista de trabalho, porque eu te vejo uma pessoa um pouco estressada. Que fala de você, uma pessoa um pouco estressada. Aqui está a carta da criança, como a carta que fala das novidades de emprego, e dentro do conjunto aqui, mais de uma oportunidade, como eu já falei. E aqui fala de você, uma pessoa um pouco estressada. Acredito que é estresse por conta de querer resolver logo os assuntos profissionais, tá? Mas vamos lá. Conselho para você. Carta rei de espadas, carta da torre, como carta complementar ao conselho. Carta, aqui é poder destrutivo, porque a torre ela é destrutiva. A carta rei de espadas, ter uma mente muito astuta, muito afiada, para destruir certos preconceitos que você tem. Como o que eu falei aqui, às vezes aparecem várias vagas, você fala, vou me candidatar só para algumas, porque são muitas e eu não vou conseguir correr atrás. Não quebre esse pensamento e haja de outra forma. É o que pede aqui muito para você. Você tem grandes possibilidades no trabalho, só que tome cuidado com os seus pensamentos, ok? A situação não está ganha até acabar o jogo. até o último segundo do último minuto do segundo tempo. Então, presta atenção. Geato, eu já trabalho, quais são as previsões para mim? Aqui você tem que tomar cuidado. Aqui você tem problemas. Dentro do trabalho, você tem muita, muita dificuldade de confiar. Aqui sai a carta da raposa. A raposa é a dificuldade de confiar nas pessoas dentro do trabalho, de sentir, de ter uma certa sensação de que algo está errado, de que alguém pode querer te passar para trás ou coisas assim. Em resumo, a carta da raposa é uma carta que fala da dificuldade de confiar, de você ficar fiscalizando coisas e se tornar uma pessoa cansada por fiscalizar. Principalmente se você é gerente, gestor, administrador, dono, sócio e coisas assim. Mas até mesmo você... Ai, Jato, mas eu tenho um cargo menor. Vamos supor que você é uma faxineira. Como é que vai ser essa história? Às vezes, coisas que você não consegue confiar. Ai, eu tenho medo de deixar tal coisa para o meu patrão cuidar. Eu vou lá e eu limpo e eu mesmo arrumo e eu mesmo faço, porque eu acho que se eu deixar para eles, aquilo vai estragar, só que aí você se consome. Ai, meu patrão, se eu pedir para ele tal coisa, ele vai fazer errado. É melhor eu mesmo ir lá e fazer. Quer dizer, você não confia que a pessoa vai conseguir fazer. ou você fica com receio de alguma coisa. Essa desconfiança, às vezes, pode ser alguma coisa que essa pessoa diz ou não diz para você também. Mas tem essa energia, às vezes, você acha que a pessoa está mentindo. Ai, peço um aumento de salário, acho que fulano está mentindo. Fulano sempre fala para mim que não pode. Eu acho que ele pode realmente. E coisas assim. Mas tem essa energia aqui para você. Outra coisa. Muito cuidado. Eu vejo você sendo uma pessoa boa demais no trabalho. Boa demais no trabalho. Essa carta da criança, ela também sai para assuntos de trabalho, viu? E a criança é ingenuidade. A criança... Qualquer um vem e leva uma criança embora. Nossa, se der um docinho para a criança, vem, dá um docinho, fala alguma coisinha para agradar, muitas vezes leva a criança e vai embora. Então, a criança, ela é inocente. E aqui pede para você tomar muito cuidado com a sua inocência. Aqui fala que você se entrega demais a coisas que não são verdadeiras dentro do trabalho. É interessante, porque sai em duas situações. Sai a inocência e também sai a malícia para você. Só que o que acontece? O que não é uma contradição aqui, antes que você acredite. Aqui fala assim, você pode ter inteligência e esperteza para algumas coisas. Ai, não quero ser passado para trás como a carta da raposa. Acho que alguém está mentindo. Parará por uru. Mas para outras, você pode ser inocente. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Aqui fala que para algumas coisas você é inocente, para outras você é mais inteligente, consegue perceber mais e desconfiar mais. E só que você tem que expandir o seu olhar. Porque infelizmente aqui fala de uma situação que mesmo você sendo uma pessoa esperta, tem alguém que pega na tua ferida, que toca no teu calcanhar de Aquiles, que toca no seu ponto fraco e consegue te fazer ser uma pessoa inocente dentro da situação. Aqui eu vejo principalmente excesso de fazer coisas para quem não merece ou de se preocupar com alguém ou com alguma situação que não é devida e você por ingenuidade se esforça demais por coisas que não terão tanto resultado assim. Aqui sai um grande alerta para você dentro de trabalho. É melhor que você abra bastante o seu olho se você trabalha. Conselho. Carta aqui, oito de paus. Perfeito. Oito de paus. E carta aqui do Cavaleiro de Ouros. Eu quero só dizer uma coisa para você. Se eu escrever na capa do vídeo, ai, isso é uma armadilha, estão te enganando, isso não é verdade, ou alguma coisa desse tipo, entenda que a frase é referente a essa questão de trabalho, porque às vezes eu coloco frases que as pessoas não entendem, elas não conseguem conectar a frase ao vídeo, mas eu já estou explicando para você. Se eu falar qualquer coisa nesse sentido, saiba que é referente a isso. Carta oito de paus e carta Cavaleiro de Ouros. Oito de paus deixa as coisas fluir com naturalidade. Cuidado. Diz o ditado que o tempo revela todas as coisas, né? Então é difícil alguém que consiga enganar a todos por todo o tempo. Aqui a carta oito de paus me remete um pouco a isso. Deixe as coisas acontecerem que por si só elas mostrarão a você. Carta Cavaleiro de Ouros, tome decisões devagar. Deixe as coisas acontecerem. Deixe que a vida encaminhe algumas situações. Não force muito, não tente muito, não faça muito. Poupe mais os seus esforços para que alguém não se aproveite de você. Não significa que você não deva fazer seu trabalho, mas faça na medida daquilo que flui. Não faça em excesso, não se force muito, não se desgaste muito. Porque tem uma situação de gente que quer se aproveitar de você. É o que traz aqui. Essas são as previsões para trabalho e agora eu vou correr, 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 correr para a sua vida amorosa. Geato, o que é que tem para a minha vida amorosa, Geato? Calma que eu vou te contar. Eu também quero saber. Eu também quero saber. Também é da minha curiosidade saber a vida amorosa. Então agora eu falarei para você a respeito de amor. Vamos lá. Como eu sempre falo, o que você, independente do que você é, tem ou não tem alguém, coisas assim, eu vou falar para todo mundo aqui. Vamos lá. O primeiro já começou logo na abertura da leitura e eu lembro você. Há muito a questão estética que bate a sua porta, a carta do Ramalete, não é? Há em você uma certa energia que você parece que você desmerece. Você olha muito os seus defeitos, você olha muito as suas falhas, você olha muito aquilo que você não gosta em você ou na sua aparência. Há um certo descontentamento com respeito ao estético dentro da sua vida, que aqui a carta do Ramalete está falando muito do estético. Tem essa situação. Partindo dessa questão, já pede para você ter noção. Aqui, eu te sinto, virgem, como uma pessoa que, dentro do amor, você vibra uma energia dentro do amor que você também vibra dentro do trabalho. Essa energia está muito forte em você, porque aqui tem a carta da cobra. E a cobra, ela é uma pessoa desconfiada. Está falando de você. Você é uma pessoa desconfiada, você é uma pessoa que está com dificuldade de acreditar nas pessoas, que está com dificuldade de se entregar para as pessoas. Há uma cobra, quando você... uma cobra normal. Quando você passa perto dela, ela já se prepara para te atacar, porque ela já parte do princípio que você vai fazer alguma coisa de ruim para ela. Então, ela já duvida da sua índole. Ela já prejulga você. Está chegando perto de mim e vai me atacar. E aqui você está um pouco assim. Você está em uma fase que você prejulga as coisas. Às vezes, por dores do passado, por sofrimento. Não quer sofrer de novo. Quer se proteger. Não quer ser uma pessoa passada para trás. Então, começa a adotar esse tipo de hábito, esse tipo de situação. Tem os prós e tem os contras. Quais os prós? Mais difícil de te enganar, porque você está uma pessoa com os dois olhos abertos. Quais os contras? Principalmente a questão de que é difícil alguém chegar perto de você, ou é difícil alguém abrir o seu coração justamente porque você já tem uma armadura, você já se protege muito. Aqui traz muito essa proteção que você tem. e eu vou explicar para você daqui a pouco mais coisas sobre isso. Eu só quero dar uma palhinha para você que tem interesse em ex. Que aí eu já continuo o desenrolar da situação. Jato, eu tenho interesse em ex. O que tem aí de ex para mim? Diz que ex quer muito entrar em contato com você. Inclusive, aqui sai a carta aqui, até dos pássaros. Você vê que a carta dos pássaros geralmente tem dois pássaros, porque é uma carta que representa o casal, uma certa união. Mas é engraçado porque o pássaro, ele fala da união com liberdade, porque são dois pássaros que estão voando, né? Então, eles não estão dentro de um ninho, eles não estão dentro de um local, eles estão livres. Então, o pássaro, ele também é uma carta que fala muito de coisas que não estão muito fixas e muito certeiras para você dentro da vida amorosa. Ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Porque diz que essa pessoa tem interesse em você, mas diz que está por um fio. Diz que você não pode dificultar muito as coisas, mas que essa pessoa quer muito entrar em contato com você, mas você não pode ser uma pessoa muito difícil, nem na comunicação e nem na acessibilidade. Ai, Jato, todas as minhas redes sociais estão bloqueadas, estão fechadas, para novos contatos, bloqueia a pessoa, não saio de casa, não passo nem perto da rua da pessoa. Quer dizer, se você for uma pessoa muito fechada, esta previsão da pessoa entrar em contato com você não vai se firmar, porque aqui fala muito que você tem que estar uma pessoa aberta. Entendeu? Deixa eu tirar o conselho, ó. Carta do demônio. Carta do... Eu estou com a palavra demônio na cabeça. Carta do diabo. Ok? É que demônio é um segundo nome para o diabo, né? Mas a carta realmente é mais a carta do diabo do que do demônio. E carta as de copas. Aqui é a sensualidade. Aqui é o charme. Principalmente o charme. Muito mais que a sensualidade, é o charme. Porque o charme é uma coisa mais elegante, né? Às vezes a sensualidade é uma roupinha mais cavada, mais curtinha. E o charme não. O charme pode ser uma roupa longa, mas às vezes é o estilo da roupa, é o jeito e coisa assim. Aqui fala muito para você exercer o seu charme, que aos poucos você vai atrair, encantar essa pessoa. É o que traz para você em resumo. Mas vamos lá. Ó, voltando aos assuntos de amor. E até você que tem interesse em ex, fica aqui comigo. Porque nada impede você de ver mais coisas além de ex. Quem sabe a vida não te reserva algo melhor do que ex. Caso você tenha interesse em ex. E se não tem interesse em ex, o restante da previsão inteira aí praticamente é seu. Ok? Vamos lá. Mas vamos lá. Lembra que eu mostrei a carta da cobra, que eu tenho muitas coisas a contar. Vou até tomar um pouquinho de água. Para a garganta não secar. Porque são muitas coisas a falar. Lembra que eu mostrei a carta da cobra? Carta da cobra, ela fala em resumo que você, por qualquer coisa, você dá o bote. No sentido não de que você ataca e briga, mas no sentido de que você se defende. A que você está em uma posição muito na defensiva. E essa defensiva dificulta muito que você desenvolva a sua vida amorosa. Porque você se protege muito. Eu vejo que você tem medo. Eu vejo que você tem temores. Eu vejo que você tem receios dentro da vida amorosa. E esses medos, temores e receios fazem com que você seja uma pessoa muito desconfiada. Até porque a carta da cobra também é uma carta de desconfiança. E que se protege demais para as situações que está armada. Até os dentes, como diz o ditado. Para as situações dentro da vida amorosa. Isso faz com que seja difícil desenvolver o amor aí para você. Aqui diz que você impede certas coisas no amor. Porque você quer muito se proteger da falsidade, da malícia, da maldade que existe no mundo. E com isso você torna as coisas mais difíceis de acontecerem dentro da sua vida amorosa. Que traz para você. Mas calma. Deixa eu ver aqui. Lembra que tem a carta aqui da âncora? Eu falei da carta da âncora. Só que a carta da âncora, ela fala mais da pessoa amada. Diz que a pessoa amada, se você tem muitos aqui, ou já tem a pessoa amada, ou já tem alguém em mente. A grande maioria que não tem pessoa amada, já tem alguém em mente. Diz que essa pessoa, a pessoa que você tem em mente, que não é ex. Ex, eu já passei a previsão para ex. Se você tem alguém em mente, que não é ex. Estou me referindo a ela. Se você já tem alguém, estou me referindo a ela. Só isso que eu já falei já. Então é aquela previsão. Mas vamos lá. Diz que essa pessoa, ela tem interesse em você. O interesse fixo, carta aqui da âncora. Mas ao mesmo tempo, ela quer ter mais firmeza. Porque ela quer ser uma pessoa valorizada. Então assim, ela teria muita... Ela tem dentro dela muitas coisas que ela quer viver com você. Mas ela quer sentir firmeza da sua parte. O problema é que você, com certas desconfianças, com uma postura de querer se proteger. De não querer ser uma pessoa mais magoada do que já está. Porque aqui não fala nem tanto mágoa. Tem gente que está magoada aqui. Mas aqui fala principalmente medo de ser uma pessoa magoada. Passada para trás. Traída e coisas assim. Só que isso faz com que você não consiga se entregar plenamente ao amor. Isso faz com que a outra pessoa sinta que você não tenha a firmeza que ela quer que você tenha. Para que ela possa se abrir mais dentro da vida amorosa. Eu não posso te prometer que esta pessoa é a melhor das pessoas para a sua vida. Porque aqui é uma previsão para o mês de março. Então não dá para falar uma coisa que às vezes envolve muitos meses. Longo tempo de estrada. Eu vou falar só como ela está no mês de março. Porque senão a previsão ficaria muito longa e também não é o foco da previsão. Então não posso. Porque às vezes tem pessoas que começam a agir de modo positivo. e depois agem de modo negativo. Tem pessoas que começam a agir de modo negativo e depois agem de modo positivo. Então o comportamento é uma coisa que a gente só vê no decorrer dos meses, anos e coisas assim. E olhe lá. Porque a pessoa sempre tem a oportunidade de fazer algo fora da curva. Mesmo após os longos anos. Então o que eu quero dizer. Você tem desconfianças. Mas a princípio dentro do mês de março não há necessidade de ter tanta desconfiança. Diz que a tendência é você começar a pensar coisas em excesso por conta de desconfiança. Ai, fulano pode querer me prejudicar. Ai, fulano pode querer fazer a ABCD, complicar minha vida. Ou fazer alguma coisa que eu possa sofrer. A princípio fulano não faz. Mas você tem um medo de que faça. E você se protege para que não aconteça. Só que aí a vida amorosa não flui muito enquanto você fizer isso. É esta situação para você. Seja você que já se relaciona. É a pessoa com a qual você se relaciona. Se você não se relaciona. Eu já falei aqui que provavelmente tem uma pessoa na tua mente. É esta pessoa. Já, tu ainda não tem ninguém na minha mente. Então pode sair, paquerar, conhecer pessoas e tudo mais. Que em breve terá alguém na sua mente. Essa pessoa vai gerar essas dúvidas em você. Porque você gostaria que essa pessoa fosse... Que você pudesse confiar nessa pessoa. Mas o problema é que você já tem dentro de você essa questão da desconfiança. E aí a pessoa não sente a segurança que ela queria se sentir para afirmar as coisas que ela gostaria de afirmar com você. Diz que mesmo assim a tendência é que essa pessoa não desista. Porém, conforme você não dá a ela mais certeza das coisas. Isso faz com que ela também não consiga dar tantas certezas para você. Porque é como se ela não quisesse dar algo que ela não recebe. Ah, esse fulano não faz, eu não faço. Fulano não acredita em mim. Também não vou acreditar tanto em fulano. Também não vou me esforçar tanto para fulano. E coisas assim. Ok? Tenha essa energia forte para você. Conselho para você. Carta seis de espadas. Carta da mudança, né? Mudança de atitude. Carta do mundo. O mundo é você buscar o equilíbrio. E o mundo é uma carta muito aberta. No sentido, você está uma pessoa muito fechada. Com esta cobra aqui que simboliza você. Você está uma pessoa muito fechada com medo de ser traída. Medo de ser traído. Medo de ser passado para trás. E coisas assim. E quando aqui fala para você ser uma pessoa aberta, é aberta no sentido de se liberar um pouco dos medos. Não é que você vai perder o medo, até porque o medo pode auxiliar você a não agir de modo imprudente. Só que medo em excesso faz com que você perca oportunidades dentro da vida amorosa. Tanto você que se relaciona, quanto você que não se relaciona. Ah, jato, mas eu que me relaciono. Às vezes, coisas que não avançam dentro da relação, por medo da sua parte de que fulano não vai... Você não tem certeza se fulano é de confiança. Você pode confiar muito aí. Ah, eu não vou casar porque eu não tenho certeza se ainda é o homem da minha vida. Eu não vou morar junto porque eu não tenho certeza se ainda esse homem vale a pena. Eu não vou fazer tal coisa porque ainda não tenho certeza. E aí a vida amorosa não flui porque você tem esses receios. Aqui o conselho é que pelo menos no mês de março, não é que você vai de 8 a 80, se fechava totalmente, vai se arreganhar agora. Mas uma certa abertura você tem que ter até para que as coisas dentro da vida amorosa possam acontecer na sua vida. É isso que pede aqui para você. Ok? Você tem coisas boníssimas, muito boas para você desfrutar. Mas antes você tem que perder um pouco esse medo. Senão não vai rolar. Não vai rolar. Signo de Virgem. Essas são as previsões. Jato, eu tenho triângulo amoroso. O que se passa? Triângulo amoroso, você tem esse medo. Esse medo faz com que você não consiga agir de modo muito saudável dentro da relação. A pessoa percebe esse medo. E a pessoa fica um pouco em cima do muro. Isso contribui mais ainda para que a pessoa fique em cima do muro. Porque aqui fala assim que a pessoa amada gosta da terceira pessoa. Gosta. Mas as suas atitudes contribuem para que essa pessoa fique em cima do muro. Diz que essa pessoa poderia estar muito mais a seu favor se você tivesse atitudes que dessem mais firmeza. Porque diz que as suas atitudes não dão muito firmeza para ela porque ela percebe que você desconfia dela. Ou ela percebe que algo não está se desenrolando entre vocês como poderia desenrolar por conta dos seus medos e temores. É isso que traz aqui na energia. Bom, estas são as previsões para você. Agora está na hora do Gato ir embora. Arrebenta de dar likes para a gente continuar em primeiro lugar. E agora eu vou a outro vídeo com outras gravações para outros signos. Bençãos, alma querida. Alma bendita. Bençãos, alma querida.